Fala meu povo lindo! Sejam bem-vindos! E hoje a nossa dica vai ser sobre gotas. Como vocês vão colocar essa gotinha d'água que dá um super charme na nossa peça, né? Então, pessoal, o que que acontece? Quando a gente quer dar uma gota, muitas vezes as pessoas não entendem. Quem tá começando não sabe como vai fazer. Como que vocês vão fazer? Por exemplo, que cor que é esse liro aqui que eu tô fazendo? Ele, a base é amarelo canário, depois vem com melão, amarelo cádmio, cenoura e cerâmica. Então, analisem comigo quais são os dois tons mais escuros, cenoura e cerâmica. Então, vocês, não importa que cor que é a flor de vocês, se é amarela, se é rosa, se é lilás, se é vermelha, vocês vão pegar sempre os dois tons mais escuros e é com ele que vocês vão fazer a gota, tá ok? Eu vou pegar o cenoura, vou pegar o cerâmica, ó, cerâmica, sempre as tintas da Acrilex que eu utilizo, cenoura, ó, o branco. Um pincelzinho, pessoal, esse meu pincelzinho aqui é condor, já tá bem velhinho, bem gastinho. Vocês vão pegar o pincelzinho mais velhinho que vocês tiver, tá? Ó, uma isquinha, olha só, a sujeirinha de nada, um lado só, o outro lado não tem. Aí, vocês vão fazer aqui, ó, olha só o movimento da pétala, ela tá vindo, ó, tá vendo? Meio que de lado. Então, vocês, ó, é como se a gota estivesse caindo de lá e vindo aqui pra baixo. Então, o movimento vocês vão fazer, ó, ó, ó o Czinho, ó, olha lá. Ó, tá vendo? Que só de dar essa sombra embaixo já tá mais ou menos definindo. Ó, eu gosto de fazer a minha gotinha descendo bastante. Aqui é com o cenoura, certo? Aí, eu pego o cenoura também, ó, de cima, ó, de cima, ó, pra baixo. Ó lá, aqui eu dou, faço a meia lua pra baixo e de lá eu jogo a tinta e jogo pra baixo, os dois pra baixo, tá? E venho aqui e puxo, ó, tá vendo? E já dou uma suavizada. Aqui na pontinha, eu venho com a esquinha do branco. Vem de leve. O branco é uma coisa, assim, muito, muito, muito de leve. Vocês não podem puxar branco, eu acho que ainda coloquei demais aqui, ó. Ó, pra dar o efeito da gota descendo. Gente, só isso. Basicamente, pessoal, é só isso a gota da flor, da rosa, do que for, tá? Movimento daqui pra baixo, meia lua com pincelzinho bem gasto, lixadinho pra baixo. E aqui dá uma pitadinha de branco, só pra dar um efeito. Então, pessoal, um big beijo. Fiquem com Deus, aproveitem bastante. Todas essas dicas que eu tenho passado pra vocês, compartilhem. Não deixem de compartilhar. Não deixem de se inscrever no canal. Me seguem lá no Instagram, tá? E, ó, eu sempre tenho deixado um anúncio no início de cada vídeo, que é do canal do artesanato. Você que tá interessado em aprender mais e mais, ter aulas online, totalmente online, do início ao fim, do básico ao avançado, se cadastrem no canal do artesanato. Falem que ficou sabendo através de mim, que eu vou ficar muito feliz. E vocês também, porque o canal do artesanato tem sido um grande sucesso. E todas as pessoas que se cadastram não se arrependem. Tenho ficado muito satisfeita mesmo com o resultado. Então, eu conto com vocês. Um beijo bem grande. E até amanhã! E até amanhã!